E o Tiago Ein, ele mandou o cincão, beijo Tiago, e ele diz aqui o seguinte no Superchat, fala tio Chico, NH300, ele tem 1,75m, 130kg, a patroa 60kg, para a viagem, dá conta do recado? Não Tiago, você está acima do peso e você e sua esposa vão para 190kg, 190kg para 24, 25cv, a galera tem me corrigido, eu digo que NH300 tem 24cv, mas o pessoal está me corrigindo, dizendo que são 25, mas não dá, a questão é que para carga, essa moto muito provavelmente ela tem um limite de carga de 170, 180kg, você vai estar aí passando do limite e a moto não vai ter potência nem torque suficiente em uma viagem, então não recomendo fazer uma viagem na cidade, beleza, deslocamento curto na cidade até vai, mas viagem esquece, para você com o seu peso e viagem com garupa, nessa faixa de peso de carga de 190kg mais bagagem, ou seja, você vai ultrapassar 200kg fácil, aí é uma moto de 650 cilindradas para cima, acima de 60cv, acima de 60cv essa moto vai te atender, Interverses, Vestrom, são essas motos mais potentes que vão atender a sua necessidade, tá, e eu estou sendo enfático, tem gente que vai dizer, ah, dá para fazer, tá bom, então tenta, compra a moto, você vai tentar, você vai ver que na rodovia não vai dar certo, tá, então para você, Tiago, tem que ser uma moto de 60cv para cima, para essa sua necessidade, tá bom, lindão? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.